A cidade de Patos, na Paraíba, recebeu neste finalzinho de julho agentes de pastoral da comunicação do Regional Nordeste II da CNBB para o oitavo mutirão de comunicação, o MUTICOM. Os agentes de PASCOM discutiram o tema Ambiência Digital e Cultura do Encontro, participando de conferências como a de Dom Joaquim Moll, auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a comunicação da CNBB. Os participantes do mutirão receberam material gráfico e conheceram um pouco mais sobre o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer de 11 a 15 de novembro na Arquidiocese de Olinda e Recife. Uma oportunidade maravilhosa que todos nós da Arquidiocese de Olinda e Recife, junto com o Regional Nordeste II, durante a realização do oitavo MUTICOM, fazer o convite para todos os agentes da Passoral de Comunicação, não só do nosso regional, bem como de todo o país. Participem, divulguem, abracem o Congresso. É um dos eventos mais importantes da nossa Igreja Católica. Temos uma rede infinita de comunicação, as redes sociais, as mídias sociais, para que a gente possa conhecer, amar o Congresso e, principalmente, participar, divulgando e abraçando esse evento todo especial da nossa Igreja Católica. No domingo, os agentes de Pascom participaram da missa presidida pelo Bispo de Patos, Dom Heraldo Bispo da Silva, na Igreja Matriz de Santo Antônio. A missa foi transmitida por monitor e integrantes da Oficina de Transmissão ao Vivo, que colocaram em prática os conhecimentos adquiridos. A nova equipe de coordenação da Pascom Nordeste II, eleita durante o encontro, tem à frente o padre Jefferson Adelino, da Diocese de Caruaru, Pernambuco. Portanto, refletir sobre a cultura do encontro, vamos chamar assim, nesse ambiente digital que todos nós estamos mergulhados, nós não podemos falar nem mais de presencial, virtual, devemos falar sempre deste ambiente que está alcançado por todos os meios de comunicação. Foi uma grande alegria, com certeza uma grande riqueza para o nosso regional, e esperamos que muitos frutos apareçam e os que já existem cresçam, para que a comunicação se torne cada vez mais grande instrumento para evangelizar o mundo, para mostrar o amor de Deus a todos. Foram três dias de encontro que encheram de alegria e conhecimento os agentes de Pascom do Regional, que já escolheram o local do Multicom 2024, a Diocese de Maceió, em Alagoas. Esse encontro foi uma maravilha para a gente. Depois de dois anos, nesse processo pandêmico, estar aqui hoje, vivenciar, aprender e partilhar, está sendo uma riqueza para cada um de nós. Nós, de forma especial, que eu digo Diocese de Garanhuns. Está sendo enriquecedor, esse momento aqui, esses três dias só de aprendizado. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a TV Evangelizar.